E aí meus amigos, eu acabei de voltar do consultório, eu extra oficialmente eu fui ver um pacientinho meu de um mês só pra contar essa história rapidinho pra vocês. Ele na verdade é um bebê saudável, mais de uma semana pra cá começou a ter muitos gás, muitas cólicas de um nível maior do que a família estava habituada e de repente ontem teve um pouquinho de raias de sangue no vômito, ele vinha regurgitando bastante e uma dessas regurgitações veio raias de sangue. A família ficou muito preocupada na hora, já correu pra um pronto-socorro embora a minha orientação inicial seja sempre falar comigo primeiro, muitas vezes a gente consegue evitar essas idas então o meu primeiro comentário é justamente sobre isso, sobre a forma como às vezes no pronto-socorro alguns colegas são um pouco mais invasivos, então por exemplo o bebê chegou lá e ele ainda tem um pouquinho de resquícios de icterícia, o olhinho mais amareladinho, já coletaram o exame dele, não precisava porque na verdade ele está bem clinicamente, já estava resolvendo a icterícia, então acabou expondo um pouquinho, furando, coletando o exame desnecessário e queriam internar a criança por causa dessa raia de sangue e aí me ligaram na hora, eu não autorizei porque a criança é saudável, eu tinha visto semana passada, hoje eu pedi pra vir ao consultório só pra eu reexaminá-lo ver como é que tá, e a criança tá excelente, tá ganhando peso, tá super bem, mamando só em aleitamento exclusivo e qual que foi a orientação nesse caso? A suspeita aqui pode ser um início de uma PLV, por exemplo alergia à proteína do leite de vaca, seria uma das suspeitas, então a minha orientação com a mãe foi exclusão total das proteínas do leite de vaca, tudo, leite derivados por pelo menos duas semanas pra gente fazer esse teste, depois a gente pode até fazer um teste de provocação de novo, voltar com alguns derivados e ver se faz diferença, mas durante esse período de teste tem que ser zerado, totalmente sem nenhuma proteína do leite e a gente observa, e se essa criança evoluir com suspeita de doença do refluxo ou qualquer outro problema a gente medica, então a gente pode entrar, por exemplo, com o Omeprazol, o Lozec ou o Pantosol pra gente tratar a parte do refluxo, da gastrite e tudo mais, mas no primeiro momento a conduta é basicamente observação, evolução clínica e exclusão dos derivados do leite pra gente observar se essa criança vai ficar bem mas o meu recado é basicamente esse, a gente tentar ser o minimamente invasivo se possível levar menos ao pronto-socorro, a gente buscar ajuda do pediatra de confiança tenha um profissional que você confie pra você sempre reportar quando necessário evitar uma exposição desnecessária ao pronto-socorro e a gente conduz de uma forma menos invasiva, tá bom? só pra deixar esse recado pra vocês vamos lá